Fala família, tudo bom? Hoje tá complicado comprar moto barata, né? Tá difícil, é clichê aqui no Brasil Mas a situação tá pior Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma reflexão sobre motos mais baratas Muitos têm me perguntado isso, então eu decidi fazer um vídeo mais específico Sobre uma decisão de compra de uma moto mais barata Eu vou especificar alguns valores aqui, mas não é regra Mas eu vou dar alguns valores arredondados aqui Pra gente ter como base aqui da nossa reflexão Lembrando, isso aqui é uma reflexão, galera Não é... Não é a verdade absoluta É a minha opinião Só que é muito mais uma reflexão E aí cada um de vocês vai ouvir isso aqui e vai ponderar de acordo com a sua realidade Não quer dizer que o que eu digo aqui é um fato Ou que realmente não vale a pena Não faça isso Cada um sabe o que é melhor pra si E eu tô simplesmente aqui levantando algumas questões e refletindo sobre elas Nesse vídeo específico Tem vídeo aqui que eu sou mais enfático Mas nesse aqui a gente vai refletir É o seguinte Depois dessa pandemia a gente teve um aumento absurdo do valor das motos E por consequência Das motos zero, né? Motos novas E por consequência As motos usadas também tiveram aumento de preço Porque quem quer vender uma moto Quer comprar uma zero Ou quer comprar uma mais nova E quem quer vender... Por aí que vai, né? É uma corrente E uma vai puxando a outra Então se a moto zero aumenta A moto usada vai aumentar Porque vai aumentar a demanda E quem quer vender uma moto... Em tese, tá gente? Quem quer vender uma moto usada Pra trocar por outra Vai querer pegar uma moto mais nova Ou até mesmo zero quilômetro Então acaba sendo uma corrente Infelizmente isso tá ocorrendo Algumas motos usadas tiveram aumento significativo Outras nem tanto Mas algumas pessoas que querem entrar no mundo do motociclismo Ou que já tiveram moto E por um motivo qualquer Teve que vender e agora precisa voltar Pra evitar aglomeração Evitar andar de ônibus Ou de transporte público, né? No caso, metrô, ônibus E decidiu voltar Ou porque também quer trabalhar Com delivery Ou motofrete O que quer que seja Muita gente que tá com a graninha guardada Aí a pouca grana guardada Tá pensando em pegar moto E aí eu tenho recebido muitas perguntas E realmente Muita gente É uma coisa que me assustou A quantidade de gente Que tem me questionado isso E gente Me perguntando se com 5 mil reais Dá pra comprar uma moto Legal Não dá, galera Eu vou ser bem Nesse ponto eu vou ser enfático Mas eu repito Lembre-se do que eu disse no início do vídeo, tá? Não dá pra você comprar uma moto legal Com 5 mil reais Infelizmente 5 mil reais Só pra vocês terem ideia Hoje a moto É... A moto mais barata Me corrigem Ela tá custando aí Entre 9 e 10 mil reais Pra gente começar a conversa E uma CG E aí E as suas variantes Fun, Start, etc Na faixa aí Entre 12 e 14 mil reais Só pra começo de conversa Então Com 5 mil reais Você encontra a moto Claro que você encontra a moto Mas você não vai achar a coisa boa Mas não Mesmo Pode ser que você Ache uma oportunidade De alguém que tem uma moto Bem conservada Mas É muito difícil, galera É uma em Sei lá 100 Uma em 100 Você vai achar uma moto Muito bem conservada Que tivesse um dono E Se for moto de trabalho Por exemplo Piorou Né? Moto de trabalho Geralmente o pessoal Desce o cacete Na moto Muita gente perguntando Sobre moto De 125 cilindradas Com 5 anos de uso Baixa quilometragem Eu acho até estranho isso Moto de 125 Ano 2015 Por exemplo Com baixa quilometragem 15 mil quilômetros É meio estranho Mas Acontece Então Presta atenção em alguns detalhes Que eu vou dizer aqui Primeiro Moto Muito antiga E aí eu tô falando de moto De baixa cilindrada Depois a gente fala da de alta Moto de baixa cilindrada Muito antiga Com baixa quilometragem Desconfie A não ser que seja uma moto De uma pessoa Que não trabalhe com Entrega Seja do interior Né? Um idoso Ou até mesmo De uma pessoa Que só se desloca Para o trabalho Há Há possibilidade De isso acontecer Mas é raro Principalmente Quando a gente fala De uma moto De baixa cilindrada Há exemplo De uma CG125 Varetada Né? 2000 Sei lá 2010 Com baixa quilometragem Pode estranhar Tá? Pra tirar essa dúvida Leva pro mecânico Pro seu mecânico Ele vai avaliar E ele vai te dizer Se essa Essa quilometragem Tá certa ou não Outra situação É quando você compra Uma moto Por 5 mil reais Por exemplo Faça as contas Não ache Que você tá tendo Uma oportunidade De ouro Por comprar uma moto De baixa cilindrada 150 250 cilindradas Dá pra achar Algumas motos De 250 cilindradas A exemplo Da CBX 250 Twister Dá pra você achar Algumas dessas Por 5 mil reais Mas pode ter certeza Que você vai achar Uma moto Toda desgraçada Você vai achar Uma moto Precisando de manutenção Precisando de troca De peças Eu já falei em alguns vídeos Que essas motos Elas Têm uma manutenção Até mais em conta Hoje Dá pra achar Bastante peça Da CBX 250 Twister No mercado livre Mas você vai gastar Você vai ter esse gasto Então Bota na ponta do lápis Leva pro mecânico Antes de comprar Por isso que eu digo sempre Ó galera Antes de comprar a moto Usada Leva pro mecânico Porque ele vai avaliar Ele vai dizer Ó fulano Você vai gastar tanto Pra você Ter essa moto Operacional E aí você tem que fazer a conta Quanto é que você vai gastar Na moto Pra aquisição Mais O valor que você vai gastar Pra consertar a moto Muita gente também Me fala de IES 125 Né Essas motos Eu gosto da IES A IES é uma moto boa É um tanquinho de guerra Mas cai na mesma situação Que eu falei agora Da CBX 250 250 Twister É uma moto que tem Manutenção barata Boa Mas Muita gente achando Aí por 3.500 Na IES 3.000 Mas em que estado Tá essa moto Então Você que Tem pouca grana Tá com pouca grana Precisa de uma moto O que eu posso te dizer é Pesquise Muito E se você não achar Uma moto boa Não Compre Não adianta você Comprar uma moto Toda desgraçada E você ficar Reconstruindo a moto Não é nem consertar É reconstruir a moto Você vai gastar muito dinheiro A longo prazo E não vale a pena E esse a longo prazo Se você fizer as contas É o valor de uma moto mais nova É fato meu irmão Pode fazer a conta Se você Comprar uma moto De 5.000 reais Toda desgraçada E você todo mês Gastar 100 reais Faz as contas aí Em um ano Você gastando 100 conto aí Pra fazer isso Pra fazer aquilo Ou até gastando mais Era o preço De uma moto nova Nova zero não É a moto mais nova E pra você Que quer comprar uma moto De alta cilindrada A mesma coisa Muito cuidado Evite motos Muito antigas Evite motos 4 cilindros Muito antigas Evite Moto 4 cilindros É perigo Ainda mais antiga Você não sabe O que o cara fez Com essa moto Antes E a bomba pode estourar Na sua mão Moto custom Muito antiga A mesma coisa Só que nesse caso Temos um histórico Um histórico bom De bons proprietários De moto custom Claro que tem um pouco Outro que destrói a moto Mas moto de alta cilindrada O perigo é maior Moto usada De alta cilindrada Muito barata Desconfie Porque geralmente É bomba E essa bomba Ela estoura Na sua mão E aí O preço Pra consertar a moto É praticamente O valor da moto Então Às vezes Não vale a pena O ideal É você Levar pro mecânico Avaliar Fazer as contas Quando a moto É de alta cilindrada Você tem que colocar A questão do seguro Se ainda der pra colocar seguro Se for muito Muito antiga Muito cuidado Porque peças Quebram Assim como motos De baixa cilindrada Também Peças quebram Não adianta você falar Mas a moto é 2010 E tá super conservada Peças quebram E é uma moto de 10 anos Peças vão quebrar Borrachas vão ressecar Você vai ter que trocar Então você vai ter que colocar Na ponta do lápis Aí no seu orçamento O valor de manutenção Dessas peças Tá Eu não tô levantando política Pra vocês comprarem Moto zero quilômetro Mas Eu quero que vocês reflitam Na hora de vocês Que tem um dinheiro suado Investir numa moto muito velha Então Duas opções Pesquisar Levar pro mecânico Fazer a pré compra Que é a avaliação E principalmente Juntar o dinheiro Pra comprar uma moto Mais atualizada Mais nova Tá bom Cheguei aqui na KM Um beijo pra vocês Vou filmar hoje aqui na KM Um beijo pra vocês E eu Quero muito que vocês Reflitam sobre isso Façam uma compra Consciente Uma compra acertada Pra que vocês Não se arrependem Não tenham arrependimentos No final Tá Tá bom Beijo pra vocês E até amanhã Façam a compra consciente A minha preocupação Nesse vídeo É que vocês façam Uma compra Correta Tá E bem pesquisada Beijo E aí E aí Obrigado.